Bom pessoal, não menos importante são as regras PIG, ok? Vocês estão nos PIG e têm de cumprir algumas regras. Uma delas começa por nunca fazer spam no Skype de um vídeo nosso, ok? Vamos sim colocar uma mensagem com poucas palavras, ok? Eu diria 3, 4 frases no máximo, ok? E eu tenho visto que há membros que colocam grandes textos. Esses grandes textos às vezes fazem a mensagem ser ignorada, ok? Eu não falo por mim, falo por comentários que vou tendo com outros PIG, ok? Tomem atenção, pequenas mensagens chegam, grandes mensagens geralmente a pessoa perde o interesse de ler tanta coisa. A não ser que seja realmente um filme diferente dos outros, um vídeo diferente em que seja necessário uma mensagem maior, ok? Fique sem isto. Regra 2. E esta sim é uma coisa nova que eu quero implementar. Colocar apenas um link de divulgação por dia no Skype dos membros. Isto vai evitar spam, ok? Às vezes ainda nem sequer tivemos tempo de ver o primeiro vídeo que esse membro colocou. Quanto mais vermos logo 2, ok? Tomem atenção a isto. 3. Nunca criar uma conversa de grupo no Skype com os membros PIG. Só um admin tem esse direito. Isto é uma regra que eu queria discutir um pouco mais com vocês, porque infelizmente eu assisto a essas coisas, ok? Pessoal, tomem atenção, isso não é para ser usado por membros, porque isso chateia os outros PIG, ok? Muita gente não gosta de estar incluída em grandes conversas, isso é uma coisa que traz chatice, ok? É chato. Portanto, tomem lá atenção a isso. 4. Faltas de respeito com qualquer PIG dá direito a suspensão, ok? Penso que não é necessário dizer muito mais. Pronto, basta apenas serem divertidos, simpáticos. Não entrarem em conflitos. Zalar pelos comments que fazemos nos vídeos, não é por like e fave, nem dizer dê like e retribui, ok? É fai, isso não tem qualquer tipo de conteúdo, nada. 6. Ter sempre o máximo de interesse em apoiar os nossos parceiros nos seus novos vídeos, ok? Membros que mostrem pouco interesse em apoiar serão suspensos. Isto é o quê? Isto é exatamente aquilo que eu falo com vocês. Vocês sejam ativos, ok? Não estejam só à espera que quando colocam um vídeo no vosso YouTube e que o disponibilizam através do Skype para todos os outros membros ver, seja avaliado. Não esperem apenas só isso, porque ser um PIG acarreta responsabilidades e direitos. Um dos direitos é nós também termos os nossos vídeos sendo avaliados pelos PIG, mas temos de os avaliar também. Não se esqueçam disso, porque existe aí uns 30, já tive mais ou menos a fazer as contas, existem uns 30% de pessoas que não estão a cumprir isto muito bem, ok? Pessoal, tomem atenção. Quando agora chegarmos aos 100, vai haver aqui esta consulta, ok? Vai haver aqui este rigor maior. Regra 7. Consultar regularmente o blog para verificar se existem novos membros para fins de dar as boas entradas e enturmarem a pessoa. Isto é uma nova regra que eu coloquei aqui também. Portanto, já estava aqui, mas não estava muito bem explícita. Isto quer dizer o quê? Entra uma nova pessoa, vocês não vão apenas aceitar e, ok, quando tiver um novo vídeo eu vou colocar esse novo vídeo nessa pessoa. Não, isso não é ser um grupo, ok? Isto é sermos robôs e nós não somos robôs. Nós queremos o bem ao nosso próximo. Nós queremos que a pessoa que acabou de entrar nos PIG se sinta bem. Isto é um dever de vocês membros, ok? Um dever dos membros mais antigos, dos médios antigos e, pronto, os novos estão a entrar agora e eles querem ser bem recebidos. Não se esqueçam disso. É muito importante fazerem um bom recebimento das pessoas. Regra 8. Ter consciência que nem sempre todos os PIGs podem avaliar os nossos vídeos, ok? Os admins de qualidade estão cá para isso, ok? São eles que vão avaliando se esse membro está a cumprir ou não. Não é porque não fala durante um dia, dois, três, que nós vamos estar... pronto, não é? Mas se for uma coisa que tem constantemente acontecido e piora. Se a pessoa carrega vídeos, se a pessoa comenta outros canais, como eu já tenho visto, e não comenta os PIGs, isso não... Para que é que essa pessoa quer estar nos PIGs? Isso não tem sentido, ok? E essas pessoas vão ter de sair, infelizmente. 9. Usem a tag PIG, o Proceria Intergamers, no Skype, tá bom? Isto não é nenhuma obrigação. É apenas para mais facilmente serem identificáveis. Querem ver aqui? Vejam aqui a minha lista dos PIGs. Eu vou só por aqui, o Proceria Intergamers. Veem aqui, PIG, 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 PIG. A maior parte deles tem PIG. Isto torna bastante mais fácil a identificação. E por fim, um PIG pode estar subscrito, atenção, pode estar subscrito nos seus parceiros PIGs. Sublinhando, é uma ação de gentileza e de interesse pelo seu trabalho. Não existe, e eu queria deixar isto claro, vocês não são obrigados a subscreverem-se em nenhum canal. Não são. Mas como eu disse aqui, é uma ação de gentileza. E se nós gostamos do trabalho da pessoa, nós subscrevemos-nos. Porque eu quero sublinhar, isto é muito importante. É proibido nós pedirmos que uma pessoa se subscreva ao nosso canal. É proibido, ok? O YouTube, se tem noção disso, ou sabe alguma coisa, pode suspender o canal. Claro que nós somos pequenos, mas isto em canais grandes dá direito a ban. A pessoa é logo automaticamente banida. Tomem atenção nisso, que eu conheço um caso. É isso, meus caros amigos. Fica aqui também as regras, não é? Tínhamos os requisitos. Ficam então aqui as regras, ok? Eu espero que façam bom uso delas. Certo? China, out.